Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não confie em qualquer um, nem todos podem compartilhar seus sonhos. Sua energia o impelha a se distrair com considerações econômicas. Seus relacionamentos o levarão gradualmente de volta à realidade. Você tem uma necessidade imensa de fugir da rotina e isso o leva a conhecer novas pessoas interessantes. Você está na melhor forma possível, mas precisa se exercitar. Assuma o controle das coisas, sem correr riscos desnecessários. Você se sente muito mais confiante e confortável em público e ao se expressar. O relaxamento mental é a melhor maneira de recarregar suas baterias hoje. Use a arte como uma forma de escapismo. Humor. Sem muito esforço você será capaz de combinar mudanças com bom humor. Receberá uma resposta que está esperando há muito tempo. Você terá de ser criativo para encontrar uma solução para um problema que o está incomodando. Faça o que você acha que é certo. A clareza de suas sugestões lhe dará o apoio das pessoas ao seu redor. Você será capaz de defender sua causa com firmeza. Amor. Seu parceiro precisa de você hoje. Leve isso a sério e tente não ser muito duro. Mesmo que você ache a situação difícil de lidar, sua compreensão fará maravilhas. Você perceberá que, na verdade, tem mais valores em comum com seu parceiro do que imaginava. Simplesmente por mostrar outras propostas em suas conversas. Você perceberá que, na verdade, tem muito mais valores em comum com seu parceiro do que imaginava. E tudo isso simplesmente adotando uma abordagem diferente em suas conversas. Dinheiro. É um bom momento para fazer um bom negócio para si mesmo. Se alguém lhe deve dinheiro, entre em contato hoje mesmo. Você precisará controlar seus gastos. Seu raciocínio ajudará a reforçar sua segurança. Você vai finalizar alguns detalhes que aparentemente não são importantes, mas que se tornaram muito importantes mais tarde. Trabalho. Sua inspiração criativa está em alta. Você encontrará a solução certa para seu bem-estar por conta própria. Você terá a oportunidade de se envolver em novos projetos. Suas fontes de inspiração passaram por algum desenvolvimento. Concentre-se na qualidade. Você estará pronto para criar laços com seus colegas. Júpiter está por trás de sua engenhosidade. Tenha um bom dia, Escorpião. Até amanhã.